Criciúma tem uma nova comandante, assumiu na manhã desta segunda-feira como prefeita da cidade a vereadora Roseli De Luca. Com posse prestigiada, Roseli permanece no cargo por 10 dias. Roseli já tem agenda em Brasília na terça para participar do evento de Sebrae que premia os prefeitos empreendedores e quarta-feira com o Ministério de Minas e Energia. Roseli De Luca foi a vereadora mais votada de Criciúma, é atual presidente da Câmara de Criciúma e se licencia para assumir como prefeita municipal da cidade. Com foco na educação, Roseli teve uma posse prestigiada e disse que nunca em seus mais audaciosos sonhos imaginava ser prefeita de Criciúma. Assumiu seu lugar o vereador Júlio Kaminski como presidente do Legislativo. Salvaram-se licencia por 10 dias para assuntos particulares.